Música Porque está tudo na sua cabeça querido gafanhoto Na verdade você é um ser plural Você é você, está com vergonha igual a eu igual total Mas quando você bota na cabeça Só se livra disso ou com teatro ou terapia Se fizer os dois dá mesmo certo Cachaça também ajuda mas eu não recomendo não Porque a gente fica muito doido Não lembra da André caindo nos palcos Minha missão é adestrar um bocado de gente Você já me fez fazer mais nota Hoje eu toco com cinco notas Por isso que eu não percebo os dedinhos das diminutas Eu vou botar as três notas